Esquece a concorrência, foca no DJ Moraes, foca É só do Moraes, tá ligado? Fa xereca, fa xereca, vou comer, vou comer Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho E te fuder, te fuder, e te fuder, te fuder A xereca, fa xereca, vou comer, vou comer Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho E te fuder, te fuder, e te fuder, te fuder As piranhas, as piranhas, aonde estão? Aqui estão, no be que elas pulam No be que elas pulam com bucetão Bucetão, 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 bucetão Bucetão, bucetão No be que elas pulam, no be que elas pulam Com bucetão, 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 bucetão As piranhas, as piranhas, aonde estão, aqui estão Com pequenas pulas, com pequenas pulas É a metralha dos baile, só mandelão Faca no DJ Moraes, foca É só do Moraes, tá ligado Fá xereca, fá xereca Vou comer, vou comer Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho E te fuder, te fuder E te fuder, pra te fuder E te fuder, pra te fuder Fá xereca, fá xereca Vou comer, vou comer Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho E te fuder, te fuder, te fuder E te fuder, te fuder As piranhas, as piranhas, aonde estão, aqui estão No beguelas pulam, no beguelas pulam com bucetão 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 No beguelas pulam, no beguelas pulam com bucetão 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 As piranhas, as piranhas, aonde estão, aqui estão No beguelas pulam, no beguelas pulam com bucetão 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 Bucetão